Oh, it says here, in your little filey... Ai ai, Drogda pede pro seu toma de novo. Hulk sente cheiro de rabo. Hulk sente cheiro de homenzinho colorido. Desça não. Tem um Hulk outra vez. Hulk... Hulk não gosta mais de rabo. Eu não aceito isso, venha comer o meu rabo. Deixa eu pecar do caralho. Ah, esse toma caralho, deixa eu ter um feito hiperbúlico pelo menos uma vez na vida. Ah, pra que ser, vou só ser o filho da puta. Oh, no que doa, tu... Hulk, o que que cê tá fazendo? Hulk. Hulk cansado de buchas. Hulk cansado de homencinhos hiperbólicos. Hulk cansado de rabo. Hulk vai embora e nunca vai voltar. Hulk largou o rabo de buchas. Hulk largou o rabo de buchas. Hulk agora der rabo de homencinhos confeiros. Hulk foi aqui com a gente, olha só. Hup cara de buchas. Hup cara de buchas. Ufa cara de buchas. Foram aqueles aí? Puxas roubaram pau de Hulk! Hulk está muito excitado! Eu desco! Ah, me desco quem não gosta mais de Hulk! Era disso que eu estava falando! Um momento! O verdadeiro rabo são os amigos que Hulk fez pelo caminho! E Hulk gosta de amigos! Eu sou puta maldade! Pelo azar de homenzinhos! Hulk tem pica-reserva! Agora vocês estão me devendo! Hulk agora quer um tiragosto? O quê? Mas eu sou o príncipe dos Saiyajins! Come isso, vergonheta! Te peguei! E você estava trombando quando era eu? Tchau! 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 Tchau!